A Maria Xerigá se olha convosco, eita menino, tem que rezar todo dia, né? E a gente reza, a gente ora e pede a Deus. E um dia Jesus resolveu voltar para a terra, aqui para Cariacica. Viu um posto de saúde com a fila dobrando o quarteirão, um metro que faltou, porque encheu a lata no dia anterior, aí Jesus resolveu faltar em figura de gente, que figura de médico, para atender o povo. Quando pegou a malinha com aquela roupa de médico, foi passando direto na fila, aquela filha dobrando o quarteirão, e ele foi entrando, foi entrando, foi entrando, e o povo aí tem um médico novo, um médico novo, um médico novo. Ele já foi chegando no consultório, sentou, aí olhou para a enfermeira e disse, manda entrar o primeiro. Entrou aquele cidadão numa cadeira de roda, todo lascado, todo arregaçado, não conseguia nem mexer a mão. Aí Jesus olhou e disse, levanta-te e anda. Aí ele levantou, saiu andando, quando foi passando na fila, os outros olharam e disseram, hein, e o médico novo, como é que é? É igual os outros, não olha nem para nós.